Eu sei que ao nosso amor está faltando uma palavra Algum detalhe, uma carícia, uma esperança Pra continuar e refazer nosso destino Eu sei que a ternura acabou no dia a dia Nossos encontros se perderam na rotina E um novo olhar atravessou nosso caminho Mas sei também que o amor tem muitas portas de saída Vamos buscar um outro ponto de partida Recomeçar o amor que eu contigo já vivi Pra que esconder O outro amor mexeu com todos meus sentidos E despertou o que estava adormecido Hoje meu bem querer É a outra e não você É a outra e não você É a outra e não você É a outra e não você